Olá rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje não tem nenhuma adição, não vai ter nenhum corte, por quê? Porque o vídeo de hoje é só ensinando para vocês como fazer uma thumbnail para o YouTube do zero, beleza? Muita gente tem dificuldade para fazer uma thumbnail pelo Photoshop e eu vou ensinar para você aqui bem rapidinho, eu acho que em 10, 15 minutos aqui eu te ensino a fazer uma thumbnail do zero profissional para o YouTube e você não vai precisar pagar nada, eu vou usar todos os aplicativos gratuitos, beleza? Então só o Photoshop que você precisa pagar aí ou você baixa craqueado, mas enfim, todas as outras ferramentas que eu vou usar é tudo gratuita. Então se você quiser fazer só thumbnail aí pelo Photoshop, tudo grátis, assiste o vídeo até o final que você vai aprender a fazer uma thumbnail profissional, beleza? Com fonte profissional, com cores, com câmera raw, enfim, então fica aí que você vai aprender bem rapidinho, é bem simples. E é isso, fechou? Então eu estou aqui na tela principal do computador, como vocês podem ver, você vai abrir isso no Photoshop, no meu tablet já tem algumas thumbnails que eu faço aqui, vocês podem ver até alguns exemplos de thumbnails aqui como é profissional, post, foto de pastore, thumb, 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 desafio. Também se você quiser botar céu no próximo vídeo, você fala aí, comenta aí embaixo aí. Ah, quero aprender a botar um céu nas minhas thumbs, que eu ensino a você, beleza? E é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora fazer a thumbnail do vídeo de hoje. Primeiro passo, a gente vem em Create New, aqui ó, e a gente cria nossa thumb com a proporção de thumb, que é 1920x1080, que é o tamanho do YouTube. Aperta aqui, e já vai criar pra gente aqui, ó, a nossa folha em branco, beleza? A thumbnail de hoje, a gente vai fazer uma thumb pro vídeo de Réveillon, que foi um vídeo que aconteceu agora recentemente, e eu preciso fazer essa thumb urgente pra postar esse vídeo, pra não ficar tão distante, é, pra não ficar tão distante. Então a gente vai pegar aqui, uma foto de fogos, porque a gente não bateu o thumb lá, então a gente vai precisar improvisar. Então é uma tarefa mais difícil ainda. Então pra gente improvisar, a gente vai fazer o que? A gente vai pesquisar fotos de fogos, beleza? Vou aqui num aplicativo, num site Pexels, que é onde tem fotos gratuitas, que você pode estar usando, e tem a qualidade ótima. Então vem aqui e bota fogos, eu quero só fogos, beleza? É uma foto bem suave mesmo, assim, deitada. Deixa eu só procurar uma foto boa pra gente estar usando, beleza? Ó galera, é o seguinte, achei aqui uma foto legal, ó, a gente pode usar essa pra improvisação, beleza? Então a gente vem aqui, ó, vem aqui e copia, porque a gente não precisa ficar baixando essa imagem, dá um Ctrl V aí no seu computador, no seu Photoshop, e vai estar passando a imagem pra cá, beleza? A gente ajusta o tamanho aqui em Ctrl T, a gente aperta Ctrl T, você vai estar podendo aumentar e diminuir aí a sua foto. Ajustamos, vou deixar aqui, ó, e vamos pegar a foto da pessoa que a gente vai usar, beleza? Que eu já tenho a foto aqui, porém ela tá com fundo, ó. Você pode ver que ela tem fundo, então a gente tem que retirar o fundo dela. E como é que a gente retira? A gente pode passar tanto pro Photoshop que a gente retirar o fundo dela manualmente, como eu posso fazer de um jeito bem mais rápido e fácil. Venho no Remove BG, pego a pessoa, boto aqui, aí você me fala, ah, vai perder qualidade da foto, não vai ficar tão legal. Então a gente vai fazer pra ficar com qualidade boa e não é baixando HD porque precisa pagar. Aí a gente vai trazer a foto com fundo removido pra cá, aí a gente traz a foto com fundo pra cá, e aí vai ficar os dois, beleza? No caso eu vou na foto que eu quero retirar o fundo, clico com o Ctrl em cima, beleza? Aí eu vou passar pra pessoa que tá sem o fundo, ou seja, vocês só vão vendo aí, se eu explicar vai ficar meio bugado, mas eu faço isso, ó. Com o Ctrl em cima eu pego, sem clicar em nada, só vou clicar agora em cima da foto com fundo retirado. Puff, que vai fazer a seleção, de novo, aperto o Ctrl em cima pra retirar a seleção, Ctrl, seleciono em cima e fez a seleção, beleza? Só você tentar aí que vai dar certo. E agora, na foto que eu quero retirar o fundo, eu aperto o Ctrl J, dupliquei e você vai ver a diferença de qualidade. Presta atenção. Muito notória a diferença de qualidade. Então aqui agora tá com a qualidade original e sem fundo, beleza? Então eu vou aumentar aqui ela na foto. Pode dizer que foi Réveillon, né? Vamos ajustar esses fogos mais pro canto de cá, porque como ela tá, a gente tem que enquadrar bem. Então a gente vai botar mais pra cá. A pessoa aqui nesse ponto tá ok. E vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente pode fazer o que? A gente vai fazer um Camera Raw na foto. A gente vem aqui em Camera Raw. A gente vai dar uma subida um pouco na saturação pra aumentar essas cores, deixar um pouco mais viva as cores da foto. A gente vai aumentar a textura. Aí a gente vai tirar um pouco dos Highlights. Um pouquinho só. Contrasto a gente aumenta um pouco. E agora a gente vem em Detail. Aqui eu acho que vai estar Detail aí pra você. Aí você vem em Luminância e bota no 100, que aí vai retirar todas as imperfeições da foto. Ó, vou fazer isso na pessoa também. Esse mesmo Camera Raw eu vou fazer na pessoa. Filter. Camera Raw. E aí você vai ajustando aqui, ó. Aumenta um pouco a saturação. Não deixa ela tão amarela. Um pouco a vibração. Aumenta a claridade não. A claridade e a sequência pode aumentar pra 15. Textura no 100, sempre. Highlights você tira até você ver que ficou uma qualidade boa pra foto. Se ficar muito escura, aumenta a exposição e tira os Highlights. E vai diminuindo a exposição aqui até você achar o ponto ideal. Achei o ponto ideal em 0.70. Depois você vem em Detail e tira todas essas imperfeições do rosto. Fazendo isso. Que fica um efeito mais cartoon, como vocês podem ver. E aí, vou aqui adicionar uma camada nesse papelzinho. Venho aqui no pincel. Deixo ele enredondado. Ou seja, o botão direito pode ver se ele tá redondo ou não. Deixo ele redondo. Deixo nessa configuração Soft e Round. Que aí é só esfumaçado. Que aí eu faço isso, ó. Foi muito. Dou Ctrl Z pra voltar. E aqui faço assim. Tum. Muito. Aê. Tá o ideal agora. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode escrever alguma coisa agora, beleza? Então a gente pode botar... 2022. Escrever. Aqui não dá certo a gente botar coisa na thumb. Por quê? Porque aqui é onde vai ficar o time do vídeo. Então vai ficar 10 minutos e alguma coisa aqui. Então vai ficar cobrindo o número. Então a gente vai botar mais pra cá. Não é o ideal. Eu gosto de sempre botar nos cantinhos. No lado esquerdo ou direito em cima. Mas como não é uma opção agora, então a gente vai deixar no meio aí, beleza? Aí agora a gente vai configurar o texto. Pra deixar exatamente como o de thumb profissional. Abre aí a ala de caracteres. Enfim, é só você clicar no seu texto. E vai abrir essa opçãozinha de caracteres, beleza? A fonte que você vai estar usando é a Burbank. Que é essa aqui. Burbank. Big com o The Sad. Você vai aí no site de fonte. Pesquisa essa fonte. Você usa ela. E aí você pode deixar branco ou amarelo. Você que decide aí. Essa eu vou deixar branco. Eu achei bem legal o branquinho. Então você clica duas vezes em cima do texto. Pra você abrir essa Layer Style. Essa opçãozinha aqui. E você vai em Blend Options. Ou seja, vai em Bevel Emboss. Você vai adicionar e vai deixar essas configurações aqui. 157 e 54. Que você vai ajustar nesse ponto aqui. Aí a gente bota um Drop Shadow. Bota Other Glow. Não. Bota Stroke. Que é a sombra. A gente deixa em 15. Por aí. Que dá certo. Pronto. Deixei 16. E tá aí. E se você quiser entortar um pouquinho o texto pra thumb. Você vem nesse texto. Sem nada selecionado. Só aqui. Cliquei no texto. Pra abrir a opçãozinha aqui. None. E Arc. Aí você configura aqui o tanto que você quer que entorte. Então tá aí uma Thumbnail. Bem simples de fazer. Uma Thumbnail pra YouTube mesmo. Uma de Réveillon. Não precisa exagerar tanto nos efeitos. Porque hoje Thumbnail é bem mais simples. É só você colocar a foto direitinho. Fazer um ajuste de cor. Um câmera RAW. E botar um texto aqui. Significa alguma coisa no vídeo. 2022. Ou seja. Réveillon. Então tá acabando finalizando o ano de 2022. E é isso. Bem simples de fazer aqui essa Thumb. Tem outras. Que tem um nível mais avançado. Mas essa aqui foi mais suave. Beleza. Mas se você aí. Quer saber. Fazer outros tipos de Thumbnail. Que precisa botar céu. Fazer um ajuste de cores de dia. Aí você comenta aí embaixo. E deixa seu like. Pra me saber. Beleza. Se você não deixar o like. Ou não deixar seu comentário. Eu vou entender que você não quer. Esse vídeo. Então você tem que comentar. E deixar o like. E outra coisa. Saindo todo. É vídeo toda. Terça e sexta aqui no canal do YouTube. Vlog. Tutorial. E também. No link da descrição. Tá o grupo do Telegram. Que eu tenho aí. Que esse grupo. Eu envio várias artes. Várias. Vídeos. Vários vídeos. Em que eu ensino tutoriais. Pra você aprender design. E edição de vídeo. Que além de design. Também ensina edição de vídeo. Pelo Adobe After Effects. Adobe Premiere. E After Effects. Então se você quiser aprender isso tudo. Quer ficar por dentro. Quer aprender realmente. Clica no link da descrição. Do grupo do Telegram. Entra lá. Diz que veio pelo YouTube. Que lá. Você vai estar aprendendo. Muito mais coisas. Fechou? E você vai estar na frente. De muita gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.